Falar de emoção e teatro para mim é quase a mesma coisa, estar em cena, proporcionar ao público a oportunidade e proporcionar a minha emoção e receber a emoção do público é demais. E para contar uma história, enfim, narrar um pedacinho da minha emoção de estar em cena, a gente estreando Tomo Suas Mãos nas Minhas, eu e o meu marido, Roberto Bontempo, a gente teve o presente de ter Sérgio Brito na plateia e quando terminou o espetáculo ele levantou muito efusivo e me lembro até hoje do olhinho dele brilhando, ele sempre assistia as nossas peças na primeira fileira, pedia para ser no meio, para ele poder ouvir e a gente teve o presente de ver o olhinho dele brilhando no final do espetáculo e um prazer. uma honra, uma felicidade, é uma peça que fala de teatro, uma peça que fala da emoção no teatro, da criação do teatro. Em nome de um grande dramaturgo que é o Tchekhov, então ter o Sérgio na plateia foi uma felicidade muito grande, muito, muito mesmo. Enfim, o teatro para mim é uma emoção, o teatro para mim é um exercício de vida e de troca, a oportunidade de você estar em cena e receber a energia, às vezes boa, às vezes não tão boa da plateia, faz parte do processo. Sucesso e o fracasso são complementares nesse sentido, então acho que tudo é crescimento, tudo é emoção, tudo é troca. Um beijo muito, muito grande no Sérgio, onde ele estiver, no meu marido que é meu companheiro e que me proporciona muita emoção também nessa peça e em outras e ao público de uma forma geral. E se você quer dividir a sua emoção com a gente, com o Sesc, acesse o site do Sesc, escute nossos depoimentos e dê o seu também. Um beijo!